Saudações habitantes do dominário, aqui quem vos fala é o Rolf e estamos começando mais uma fábrica de comando Saudações meus queridos, mais uma terça aqui, mais um videozinho para vocês Mais um video da série Shenanigans Pra vocês que não conhecem essa série, é uma série onde eu pego alguns cards Meio que ignorados e que eles podem ter alguns efeitos overpower ou até mais completamente diferentes do que a gente imagina E pra começar o Shenanigans dessa terça, nossa carta é essa linda, Spy Kit Um equipamento de Conspiracy 2, custa 2 genéricas e equipar 2 genéricas A criatura equipada ganha mais um, mais um e tem todos os nomes de criaturas que não sejam lendárias em adição ao seu nome Você me pergunta, Rolf, como eu sou relevante? Eu te respondo logo após o nosso jabá da loja MTG Store, nossa loja parceira do canal A parte delas está aqui na descrição, vai lá, visite E aí galera, tudo bom? Eu tinha, né, pretendia trazer esse resultado do sorteio na... No ano passado, só que eu tive uns problemas aí, eu não consegui fazê-lo Aí sorteio aqui dos 7 códigos da Arena que foram gentilmente cedidos pela nossa querida Pig Games Cards O link da loja vai estar aí na descrição E vamos lá, né, aqui no... Vou dizer quem foram os 7 felizardos, né Eu ainda só dou ao 7 Sem repetir, lógico, senão não tem graça Ok Vamos lá Me procurem uma imagem para mim no Facebook para que eu possa repassar os códigos dos 6 bustos do Arena de Eldraine para vocês E voltamos aqui ao nosso vídeo Você me pergunta, mas qual a utilidade do Spy Kit, Ralph? Qual a utilidade que minhas criaturas terem o mesmo nome de todas as criaturas que não sejam lendárias? Lembre-se, meu caro Mancebo O nosso formatinho é Singleton Tirando algumas exceções, nós temos uma cópia de cada carta Pensa comigo, se eu tenho uma carta que tem todos os nomes de outras cartas, como que eu posso usar esse efeito para me beneficiar? Primeiro vamos pensar na parte de Pump Temos aqui para vocês essa Silenção Singar Os 2 manas 2, 2, Elfo e Xamã Tem a habilidade de pagar uma mana vermelha, uma verde e uma branca Ela e cada outra criatura com o mesmo nome que ela, ganha Mastres e Mastres até o final do turno Ou seja, pensem comigo Se ela tivesse equipada com o Spy Kit Todas as criaturas não lendárias vão ganhar Mastres e Mastres até o final do turno Não somente ela e criaturas com o nome dela Então, é um Pump em massa para ela ser os bichinhos Mas isso é só o começo Vamos ser agora um pouco mais sagaz e colocar aquele monte de cartinha Que você sempre quis jogar, fazer roda no seu comando e que não roda Pelo fato do Singletour te impedir Vamos começar nossas tutorâncias aqui com esse Pattern Matcher e esse Pack Hunt O Golem Ele entra e procura uma Grimoire por uma carta com o mesmo nome que outra criatura que eu controlo Revelo e coloco na minha mão Você vai estar dando alvo na criatura que vai estar equipada com o Spy Kit Você vai pegar qualquer criatura não lendária do seu Grimoire por na sua mão Pack Hunt eu procuro por até 3 cópias da criatura alvo, revelo e coloco na minha mão Ou seja, dando alvo aí na cartão do Spy Kit E já sabemos aí a maldade vindo à tona conosco Mascara do Mímico, Retraced Image e Mythotic Manipulation Mascara do Mímico, eu sacrifico uma criatura, procuro meu Grimoire por uma criatura que seja cópia dela e coloco em jogo Eu posso estar com o Spy Kit equipado em uma ficha E estar aí trazendo, sei lá, um Titan primordial, um Grave Titan ou qualquer outra bomba Por uma mana azul apenas Retraced Mage, eu revelo a carta na minha mão e eu posso colocar em jogo se eu tiver o mesmo nome de uma permanente em jogo Ou seja, temos ali cartinhas malinas E Mythotic Manipulation, que eu olho as sete do topo, coloco uma delas no campo de batalha e só tem o mesmo nome de uma permanente Coloco o resto no fundo do meu Grimoire em qualquer ordem Já passamos aos tutores verdes, temos Bifurcate Que eu procuro no meu Grimoire por uma cópia da criatura em jogo e coloco aquela carta em jogo E Double Enchete E que esse é sensacional Para cada criatura que eu controlo, eu posso procurar uma Grimoire por uma criatura com o mesmo nome daquela criatura Colocar aquelas cartas no campo de batalha e embaralhar seu Grimoire Ou seja, você vai pegar todas as suas criaturas não lendárias do Grimoire e pôr em jogo Temos esses dois encantamentos aqui Que é Verdant Succession e Remembrance Sucessão, quando você tem uma criatura verde, que não seja Tolkien, é colocada no cemitério de jogo O controlador daquela criatura pode procurar no seu Grimoire uma carta com o mesmo nome e colocá-la em jogo Ou seja, morreu um bicho equipado com um Spy Kit Eu estou pegando, se ele tem que ser verde, eu pego todas as outras criaturas com o mesmo nome dele no meu Grimoire e põe em jogo E esse é a Membrance Toda vez que uma criatura que não é Tolkien é colocada no cemitério Eu posso procurar no meu Grimoire por uma cópia dela E se eu fizer eu posso revelar e colocar na mão O Verdant Succession põe em jogo, mas ele tem o drawback de que tem que ser verde E a Membrance nos traz para a mão A gente está tornando várias criaturinhas ao mesmo tempo Temos esse Winnow É, ele destrói a permanente não que não seja terreno Se tiver uma permanente com o mesmo nome dela em jogo E compra uma carta, ou seja, você pode dar alvo em qualquer outra criatura dos seus oponentes com essa mágica E ainda comprar uma carta por apenas duas mandas instantâneas Também uma cartinha desprezada não usada no Commander Mas o Aston Pulse é, que já é forte por si só E você destruindo todas as permanentes não terrenos não lendárias de todo o mundo com 3 manos É tipo, muito foderoso E para terminar né Como sempre de prática tem que trazer uma safadeza mora aqui com esse Eye of Singularity Um encantar mundo de custo 4 Quando entra em jogo, eu destruo todas as permanentes com o mesmo nome exceto por terrenos básicos E toda vez que uma permanente que não seja um terreno básico entra em jogo Você destrói qualquer permanente em jogo com o mesmo nome O legal é que você vai estar equipando uma criatura sua qualquer com o Spy Kit Esse negócio vai entrar e vai dar um global Em todas as criaturas não lendárias Então é isso meus caras, muito obrigado a você que não assistiu até aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou deixe seu like Eu queria agradecer mais uma vez meus padrinhos Lindos e maravilhosos Se você quer saber como seu padrinho do canal O link do nosso catarse está aqui na descrição Muito obrigado a vocês e fui!